Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições botei os planos Ou parcelando em doze vezes Quero alguém que me ame E que por favor não engane Não quero só um lance Tem que ser pra vida toda Aquele amor que me desloca Tem que ser a queima-roupa Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições botei os planos Estou parcelando em doze vezes Quero alguém que me ame E que por favor não engane Não quero só um lance Tem que ser pra vida toda Aquele amor que me desloca Tem que ser a queima-roupa Porque ele não me amou Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou E o meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Porque ele não me amou Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor 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 O que é isso?